Ciclo 3 depende de anúncios. Por quê? Porque até o ciclo 2 você pode utilizar um pouquinho do seu orgânico. Porque a sua rede de contatos, se você tem Instagram com 200 pessoas, 300 pessoas, está de boa, dá para usar e tal. Mas ali depois, no ciclo 3, você vai precisar de novas pessoas entrando todo dia para assistir sua aula. E aí você precisa ter anúncios pagos. E os anúncios pagos, você vai ter que investir grana. E se você não quiser dominar, que é um conhecimento mais técnico, mais analítico, também estratégico, porque envolve desde a estratégia de execução. Aí você pode ter um parceiro, um coprodutor que mexe com o tráfego, que vai te ajudar com as orientações sobre a estratégia das campanhas, como criar alguns criativos, seja imagem, vídeo, o que for. E configurar isso tudo para que o anúncio leve para a aula, da aula leve para a compra do curso. Então, você precisa ter só o anúncio levando para uma ferramenta que se chama EverWeb Arcade, já tem os templates da página e tal. Você nem precisa ter site nessa jornada aqui.